Fala galera, vamos lá fazer um vídeo aqui, que nós vamos instalar duas centrais aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo, duas Renegade e dois irmãos, são iguais, os carros são idênticos, tá? Vamos instalar aqui uma Icon X-Droid X2, tá meio escuro aqui, mas acho que vai dar pra vocês verem aí, tá ok? Então vamos fazer aqui, instalar câmera de ré, câmera frontal, central multimídia, se você quiser fazer sua instalação domicílio aí, só ligar aí, fazendo aí, espumando todo o chicote, centralzinha já já vai tá cantando aí, eu faço um vídeo pra vocês, beleza? Aí a gente continua aqui, valeu!